Olá, tudo bem? Sou o César e seja bem-vindo a mais uma videoaula e nesse tutorial vamos ver como preencher o sistema de abas que já estávamos criando. Na aula anterior havíamos criado o sistema de abas e agora vamos ver como preencher esse sistema de abas trazendo informações do banco de dados mais QL. Só lembrando caso queira baixar o código fonte o mesmo está disponível no link abaixo do vídeo. O sistema de abas criado anteriormente foi esse daqui. Caso você não tenha visualizado a aula pode acessar este endereço aqui que está sendo apresentado. Acessando aquele endereço você vai cair num tutorial no qual é apresentado como implementar esse sistema de abas com javascript. Vamos continuar? Agora eu havia já criado aqui uma tabela chamada cursos, no qual eu inseri três cursos, coloquei conteúdo, avaliação, metodologia e isso aqui vai ser apresentado nestas abas aqui. Abrindo aqui o código fonte, primeira coisa que eu vou fazer, que já eu peguei o código fonte que foi criado na aula anterior. Primeiro eu vou conectar esse php ao banco de dados e para fazer isso eu vou criar um arquivo externo. Vou criar aqui um novo, vou salvar como e vou salvar ele como conexão com a extensão php. tendo aqui agora, eu já vou copiar uma conexão pronta está aqui a conexão no qual eu estou utilizando o servidor localhost, o amp-server traz o usuário padrão root, a senha em branco e a base de dados que é a nossa base chamada funil de vendas. Depois eu crio uma variável para receber a conexão. Sendo que eu criei esse arquivo conexão, agora eu preciso incluir ele aqui na nossa página índex. Eu vou fazer da seguinte maneira. Include 11 e agora o nome do arquivo. O arquivo se chama conexão.php. Vamos só ver se ele vai apresentar algum erro. Não apresentou nenhum erro. Podemos ver que ele realizou a conexão com o sucesso. Agora tendo realizado a conexão com o sucesso, vamos trazer as informações dessa tabela aqui, a tabela cursos. Para fazer isso, eu vou aqui, aqui em cima mesmo, eu vou colocar a instrução SQL, que seria SELECT, SELECIONE TODOS OS DADOS SITUADOS NA TABELA, como que a nossa tabela se chama? CURSOS, onde ID, onde esse ID seja igual a 2, seja igual a 2. CURSOS, ponto e vírgula. E essa instrução eu vou inserir dentro de uma variável chamada RESULT CURSOS. Agora eu vou executar o mais que é L, que é L, para ele executar a seguinte instrução. Qual instrução que eu quero que ele execute? A instrução que está dentro desta variável aqui, ok? Coloquei aqui. Somente o mais que L exige que seja inserido primeiro a conexão. E como que eu vou inserir a conexão? Simplesmente eu coloco essa variável aqui. E essa variável refere-se a essa daqui, na qual tem a conexão. CRIAR CONEXÃO. E tudo isso eu atribuo para uma variável chamada CIFRÃO RESULTADO CURSOS. Agora que eu já tenho aqui, eu vou ler as informações para eu poder inserir aqui na nossa tabela, nessa nossa página de abas. para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada LINE LINE CURSOS. E agora, vou utilizar o mais que L, FET, ASSOS, para ler as informações que estão dentro desta variável aqui. Depois que eu li, eu posso simplesmente pegar e escrever o nome da variável e o nome da coluna aqui. Por exemplo, o primeiro é que é NOME. A aba vai ser chamada NOME. Essa aba aqui é NOME. Linha 8. Linha 8. Linha 8. Faltou fechar aqui ponto e vírgula. Agora sim. Já carregou aqui o nome. A palavra NOME que eu havia colocado aqui. E aqui eu vou imprimir, ao invés de imprimir esse texto aqui, eu quero que ele imprima para mim o texto que está no banco de dados. Eu vou abrir o PHP, vou colocar ECO, cifrão LINHAS, LINHA CURSOS. E agora, vou colocar entre colchete, vou colocar o nome da coluna. E o nome da coluna é CONTEÚDO. Portanto, aqui está errado, CONTEÚDO e aqui CONTEÚDO. Vamos ver se ele vai trazer já as informações do banco de dados. CONTEÚDO, CONTEÚDO, END, QUANDO, vamos ver aqui como que está. CONTEÚDO, END, QUANDO, podemos ver que ele já trouxe do banco de dados o que está relacionado ao conteúdo. Aqui falta a página de abas, vamos trazer o nome do curso. vou copiar aqui e vou colar aqui, só preciso alterar o nome da coluna. Como que se chama a coluna? NOME. Vamos ver como ficou. Está aqui o nome do curso, conteúdo já está. Agora, eu sempre coloquei aqui a primeira palavra CONTEÚDO, certo? Aqui vai estar também, o segundo é Avaliação. Ele vai apresentar Avaliação aqui e quando ele trouxer o conteúdo, ele vai apresentar Avaliação aqui embaixo também. Porque assim está no banco de dados. Na tabela, na coluna Avaliação, está escrito Avaliação, EME. Vamos fazer então, agora, para Avaliação. Avaliação. Vou copiar aqui, colar aqui. Avaliação. Vamos ver. Avaliação. Podemos ver que ele já trouxe do banco de dados o conteúdo relacionado à Avaliação. O próximo, a próxima coluna é METODOLOGIA. METODOLOGIA. Ok, está funcionando. Depois temos restrições. E agora, temos mais um. A coluna se chama normatizações. Formatizações. Falta mais uma coluna, porque temos aqui a coluna tutores. Vamos criar agora a coluna tutores. E agora, só viemos aqui embaixo e alterando. Inserimos a tutores. É tutores. E o nome da coluna também se chama tutores. Vamos ver como ficou agora. Vamos ver, ó. Conteúdo, avaliação, metodologia, restrições, normatizações e tutores. Portanto, ele já está populando com informações vindas do banco de dados. Somente aqui, ele está trazendo, por exemplo, se eu colocar ID 1, ele vai trazer relacionado ao curso 1. Curso 1. Se eu colocar 3, ele vai trazer relacionado ao curso 3. Então, nesta aula, o objetivo foi inserir a nossa página de abas fosse populada com informações vindas do banco de dados. Mas ainda estamos selecionando aqui, estamos colocando o número do curso que eu quero que ele traga. Então, por exemplo, esse, o 1, 2, 3 que eu estou colocando, refere-se aqui, ID 1, 2 e 3. Mas, ao invés de eu ficar alterando aqui, eu quero que quando a pessoa clicar em algum link de algum lugar e vier aqui, ele já traga, por exemplo, o usuário clicou no curso 3. Ele quer visualizar os detalhes do curso 3. Quando ele vier nesta página, vai carregar o conteúdo do curso 3. Para isso, vamos fazer na próxima aula o listar, mas vamos listar já, não somente listar, mas vamos listar de forma de uma vitrine de uma loja virtual, ok? Isso vai ser para a nossa próxima aula. Nesta aula, na qual foi o objetivo de inserir o MySQL, já está funcionando. Só lembrando, caso você queira baixar o código fonte desta videoaula, pode baixar através do link disponível abaixo do vídeo. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal para receber mais vídeos. E aguardo você no próximo tutorial, no qual vamos montar uma vitrine de uma loja virtual. Até a próxima aula. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma